Música Vem caminhar pro teu povo, nossa mãe sempre será Maria, tia de graça e canção Vem caminhar pro teu povo, nossa mãe sempre será Faz um pouquinho mais rápido, não falo só aqueles do mundo Vem com os pecadores dessa terra Vem com os filhos que teu Deus espera Maria, tia de graça e canção Vem caminhar pro teu povo, nossa mãe sempre será Maria, tia de graça e canção Vem caminhar pro teu povo, nossa mãe sempre será 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 Rebando pelo amor do céu, graças a Deus, Maria, chega de graça com o sol, vem a terminar de ter a cor, e a sua mãe se acercerá. E aí é tudo, Maria, vamos lá. 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 A gente se usa celeste e morada. O que você usa a vida e a morte? A gente se usa celeste e morada. São Cristóvão, naia minha cora, que se vai pela estrada Com a sorte a frente, eu protegi o alcançado E nós abramos todos os transportes, protegidos em nossa jornada Conduzimos na vida e na morte, a Jesus, a Celeste morar Conduzimos na vida e na morte, a Jesus, a Celeste morar São Cristóvão, tomou o condutor, puxador e a Isolã Conduzimos na vida e na morte, a Jesus, a Celeste morar Amadoria! Amém. 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 Amém.